Não quero nunca mais outra mulher Não quero nunca mais fugir de ti Não quero nunca mais outra qualquer Não quero nunca mais ser infeliz Só quero o teu amor, o teu carinho Só quero ser o teu sol radiante Não quero ficar neste mundo sozinho Só te quero amar em cada instante Tu és louca Quando estou contigo ficas louca Quando eu te beijo na boca Faço-te sentir mulher Tu és louca Quando eu te tiro a roupa Quando te beijo ficas louca Vejo que não és uma qualquer Não quero nunca mais outra mulher Não quero nunca mais outra mulher Não quero nunca mais fugir de ti Não quero nunca mais outra qualquer Não quero nunca mais ser infeliz Só quero o teu amor, o teu carinho Só quero ser o teu sol radiante Não quero ficar neste mundo sozinho Só te quero amar em cada instante Tu és louca Tu és louca Quando estou contigo ficas louca Quando eu te beijo na boca Faço-te sentir mulher Tu és louca Quando eu te tiro a roupa Quando eu te tiro a roupa Quando te beijo ficas louca Vejo que não és uma qualquer Quando eu te tiro a roupa Quando estou contigo ficas louca Quando estou contigo ficas louca Tu és louca Vejo que não és uma qualquer Tu és louca Você é louca Quando estou contigo ficas louca E você é louca É uma qualquer Mas eu te tiro a roupa Obrigado.